O ministro da cidadania Onyx Lorenzoni disse nesta sexta-feira dia três que será usado um aplicativo para celulares para identificar os trabalhadores informais que não estão em nenhum cadastro do governo, mas tem direito de receber o auxílio de seiscentos reais. O benefício é uma das medidas de alívio à crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus. Ele se destina a pessoas sem carteira assinada e renda fixa afetadas pelas medidas de isolamento social adotadas para conter a velocidade do covid-dezenove no Brasil. De acordo com o ministro, o aplicativo poderá ser baixado a partir de terça-feira dia sete. O cadastro poderá ser feito por telefone, em número que será divulgado e através de um site que está em desenvolvimento. Segundo o ministro, entre quinze milhões e vinte milhões de trabalhadores têm direito ao auxílio, não estão atualmente em nenhum cadastro usado pelo governo e precisam fazer o registro para receber o dinheiro. Deve fazer o cadastro pelo aplicativo o trabalhador que não está no cadastro único do governo, que não é contribuinte individual do NSS e que não é microempreendedor individual. De acordo com o ministro, trabalhadores que já estão nos cadastros do governo, mas que não sabem disso e vêm a tentar fazer o credenciamento por qualquer dos meios anunciados, vão ser informados de que não precisam do registro. O ONIX informou ainda que o dinheiro será acreditado em conta bancária ou o beneficiário receberá uma autorização para fazer o saque nas otéricas. Quem não possuir conta terá uma conta digital aberta de forma gratuita e quem já tiver conta em outro banco receberá uma TED, transferência eletrônica, de graça.